Obrigado. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar por estar aqui. E agradeço muitas pessoas que estão preocupadas com o caso do meu filho que foi vendido pela mãe. Bom, e também da questão que eu fui uma vez julgado ter estrupado minhas filhas. Estou aqui com a confissão de uma delas, dizendo que eu sou inocente. Nesse papel aqui, é o registro falso da criança que foi vendido pela outra mãe. Bom, de um relacionamento ruim, passei por o outro, com a da qual mais criminoso. Tudo bem. Aconteceu o julgamento até pouco tempo. Aconteceu o julgamento e eu levei as duas testemunhas, como havia muitas das vezes que eu vinha aqui na casa falando que eu tinha testemunha, que tinha documentação que provasse que eu falava a verdade. Bom, lá dentro da audiência, aconteceu o seguinte, cheguei mais cedo, aí tal, tal, chegou as testemunhas, chegou a advogada. Advogada, nomeada pelo juiz, doutora Rita, advogada pública, né, defensoria pública. E chegou já me chamando no cantinho lá, na cadeira, num banco lá, começou a falar comigo, ó Ricardo, o que está acontecendo? Porque eu não estou entendendo nada. Teve mais de seis meses para fazer a defesa e no final chegar lá como se tivesse, não sabia de nada. Aí eu pensei, tem alguma dúvida nesse negócio, de novo. É, tem alguma coisa errada. Minhas testemunhas, ouvindo o que ela estava falando, é, você vai sair daqui preso se eu não estou entendendo nada, eu não sei de nada. Eu falei assim, engraçado, eu entreguei, eu entreguei o depoimento, um documento do Conselho Tutelar, do caso do menino, que daqui, que acontece, que me deram, e lá do Carmo Cajuru. Quer dizer, dois Conselhos Tutelar falando a meu favor, que se quisesse, poderia apresentar, se quisesse, que o juiz mandasse, poderia mandar uma intimação para eles, comparecer também. Bom, eu falei assim, ah, aí eu, como eu sou diabete, eu tenho que mijar, aí eu fui mijar e falei com o advogado, eu vou dar uma mijada, eu lia rapidinho em volta. Quando eu voltei, irmão, sabe o que aconteceu? Aconteceu que a última pessoa, que a testemunha, estava saindo já, a primeira já tinha entrado e saído, e falou comigo, ó, Ricardo, toma cuidado, sou advogada, não fez pergunta nenhuma para mim. Estão armando a Arapuca para você de novo. O segundo saiu, eu falei assim, e aí, você falou tudo? Falei, o quê? Não fez pergunta nenhuma? Ricardo, está armando contra você. Falei, tudo bem. Aí me chamaram, aí eu, enquanto me chamaram, o Odair, Odair Otaviano, aquele que vereador aqui, né, na época, entrou como, é, como é que fala, como testemunha deles. Só que, na hora lá, ele falou, foi ao meu favor. Ele falou assim, ó, ele entrou lá na, ele entrou lá, é, lá na câmera e pediu para usar. Ele estava muito desesperado por causa do filho dele, porque tinha armada, é, contra ele. Ele, bom, falou ao meu favor. Eu, com duas testemunhas, descaracterizaram as minhas testemunhas. Ué, baseado em quê? Eu precisava, eu precisava provar, eu provei, mas eles não quisessem aceitar. Quer dizer, quando descaracterizaram as minhas testemunhas, eles deixaram de prover justiça. Por quê? A minha advogada, eu não estava presente lá na hora para entrar junto com as testemunhas. Eu tinha que estar ali, do lado da minha, da minha advogada, nomeada pelo juiz. Não. Aproveitaram que eu não estava ausente e pediram para as testemunhas entrar e não fizeram nenhuma pergunta, tanto de um lado, como de outro. Como? Como que a gente vai provar uma coisa, sabendo que eles mesmos armaram a puca para a gente? Se eu tivesse algemado, se eu tivesse algemado, eu estava lá na frente. Mas eu não estava algemado e estava disposto. Bom, agora me explica uma coisa. Já que eu fui condenado de novo, né, por calúnia e deformação, como dizem assim, como que eu vou provar, sabendo que até a Bíblia nos ensina que se tiver duas ou três pessoas falando a favor de uma pessoa, é válido. Eu estava com duas. Agora eu pergunto a vocês. Essa criança, então. Agora eu vou perguntar. E essa criança? Aí tem um registro falso. Olha o nome da pessoa que comprou a criança. Juliana Rodrigues Flor. Lésbicas. Eu não tenho nada contra. Eu não sou preconceituoso. Mas cometeu um crime. E estava, essa criança estava sendo torturada, estava sendo golpeado, porque quando eu acionei na época, na época, essa denúncia, já tinha uma denúncia de maus-trato à criança. Lá em Belo Horizonte, contra essa criança. E eu preso. E eu preso denunciando, porque a criança foi vendida, eu estava em semiaberto, eu descobri que a criança foi vendida, aquela coisa, estava desesperado. Um pai não pode ficar desesperado, não. Tem que ficar calminho. Porque a gente fica se apontando, querendo salvar o filho da gente, e eles querem que a gente fique calmo. Não dá para aguentar mais não o Ministério Público. Não dá para aguentar essas mentiras aéreas que esses promotores arrumaram. Tem que ter uma investigação séria. Porque nós não podemos. Eu sou chamado como cidadão comum. Se eu sou um cidadão comum, então cabem meus direitos. Eu tenho mais direito do que a lei. Porque a lei foi feita para os criminosos. A lei foi feita para os criminosos. Os direitos foram feitos para a gente inocente. Gente trabalhador. Agora, cá entre nós, essa confissão aqui, essa confissão aqui, veio da minha filha, me inocentando. E eu com duas testemunhas, para alegar aonde, aonde eu fui preso, eu não briguei com os policiais em casa, eu não estava em casa. Eu já estava preso há muito tempo. Meu irmão que lutou com os policiais lá, aí eles tiraram o meu irmão e colocou eu como se eu estivesse lutando contra os policiais, quando eu volto de prisão lá na casa da minha mãe, falecida mãe. e falar nisso. Minha mãe morreu de câncer, sabe? Esperando o meu filho, eu trazer meu filho de volta, para a justiça trazer meu filho. O que fizeram? Minha mãe morreu sem conhecer meu filho, sem colocar a bênção nele. Estou cansado. Estou cansado de viver numa cidade, aonde que nós, cidadãos comuns, somos maltratados pelas autoridades, ministérios públicos, eles fingem que nós temos direito e cabem, nem sem prova nenhuma. Agora eu pergunto. O sargento estava lá, foi chamado para lá, mas não entrou na audiência. Otaviano falou assim, ó gente, esse homem aí entrou desesperado, por causa do filho dele, por causa que eles armaram contra ele, mas, cadê a justiça? Não tem justiça nenhuma, a não ser, a não ser eu ser perseguido. Até minha filha fala aqui que eu fui perseguido, que estava percebendo, que eu estava sendo perseguido, pelas autoridades. O que que as autoridades queriam comigo? Um bode expiatório, para tirar os amigos deles, porque cometeram um crime lá, agredindo minha mãe, agredindo meu irmão na casa deles, com mandato de busca, que já estava atrasado. Porque eu, quando eu fui tirar o... o XCOM, para me mudar de serviço, eu vi que a minha prisão estava decretada. O que que eu fiz? Como uma pessoa inocente, eu me entreguei, mas antes de me entregar, eu conversando com um amigo que trabalhava lá no fórum, ele falou, vou te acompanhar, Ricardo, o que que você quer? Eu vou me entregar, então vou te acompanhar, porque eu conheço o jeito que esse trabalho aí. Irmão, nunca vi uma coisa dessa, eu fiquei lá a vida toda, eu fiquei lá, faz 20 anos por isso, esperando, seja, eu sabia que eu era inocente, e eu já estava esperando por observação, eu nem sabia direito o que estava acontecendo, mas recebi a condenação, baseado que, que eu tinha lutado lá, e que pediu a condenação, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu tinha violentado minhas filhas, mas ninguém provou nada, na hora de fazer exame, não provou nada, não viu que eu estava passando por uma separação difícil, que tem gente que não aceitava a separação, não, depois, passei por esse relacionamento dessa, que aconteceu com esse meu filho, e além disso, com o tempo depois, a mãe desse meu filho, desencaminhou, outro filho, para as drogas, para que a sociedade tenha mais um criminoso, por quê? Porque eu queria salvar meu filho, mas passei como mentiroso, só essa mulher foi na delegacia, registrou queixa duas vezes, por eu ter violentado ela, na verdade, o que aconteceu, é que eu estava preso, engravidei ela da segunda vez, engraçado, uma pessoa registrar, queixa contra mim duas vezes, falar que eu, na delegacia, que eu tinha, violentado duas vezes, mas qual pessoa pode estar na cadeia, presa, tirando conjugal, e depois ir lá registrar, quando eu sair. Obrigado, senhor Ricardo Ulisses, pela sua, nos dá, a sua presença na Câmara Municipal, e a casa está aberta, quando você quiser usar novamente.